Sou fadista da cidade Teu respeito e amizade Jamais irei esquecer Sou do Porto, sou Nortenho Adoro a minha cidade Fiel ao burgo mantenho A maior sinceridade Fiel ao burgo mantenho A maior sinceridade O fado tem mais beleza Quando é cantado o rigor Cantar o fado é nobreza Ao sofrimento e à dor Cantar o fado é nobreza Ao sofrimento e à dor Canto o fado com prazer Por ele eu tenho paixão Quando o profado morrer As guitarras chorarão Quando o profado morrer As guitarras chorarão